Oi gente, eu sou a Glace da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciante e eu posto aulas todas as terças e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora, de paraquedas, não me conhece, não conhece o canal, não esqueça de se inscrever e acionar o sininho, tá? Para ser notificado de toda novidade. Dá uma chegadinha lá na página do canal, uma olhada nos vídeos que já tem, nós já temos mais de 100 vídeos, tá? Então, hoje nós vamos fazer uma peça bem bonitinha, muito vendável, que foi pedido de várias pessoas. Tem pedido, a Glace, faz, faz, faz e eu vou fazer. Que é uma roupinha pra pet. Aqui, gente, a roupinha, ele não gosta muito de aparecer. Esse aqui é o meu cachorrinho, tá? É essa roupinha aqui que nós vamos fazer. Então, essa coisa linda aqui é o fofinho. Dá oi para as meninas, fofinho. Oi, meninas. Então, nós vamos fazer essa roupinha aqui, tá? E para fazer essa roupinha, deixa eu tirar aqui para vocês verem. Coisa linda da mamãe, coisa mais rica. Mais rica, gente. Vai, meninas. Vai, meninas, uma coisa gostosa para a mamãe. Esse é o meu velhinho, gente. Tem 13 anos. Já está sem dente, já está com a catarata no olho, mas é o meu grande companheiro. Então, é essa roupinha aqui que nós vamos fazer, tá vendo? Super fácil de fazer. Só que, é claro que nós vamos ter que fazer um molde dela, tá? E o molde vai ser de acordo com o tamanho do seu cão. Então, nós vamos aprender... Eu vou mostrar as fotos de como tirar as medidas. Nós vamos precisar de três medidas. A medida do pescoço, das costas e do peito do cão, tá? E eu vou mostrar direitinho como tirar essas medidas. Esse meu cachorro, como vocês viram, ele é de pequeno porte. Então, as medidas que eu vou fazer é para um cachorro de pequeno porte. Vocês vão medir no cachorro de vocês, tá? É facinho de fazer o molde. Nós vamos fazer dois moldes com as mesmas medidas. Nós vamos fazer o molde para essa roupinha, que é para um cão macho. E vamos fazer... Desse molde, nós vamos fazer um outro molde, que é o molde para o vestidinho. Na aula de hoje, além desses dois moldes, nós vamos fazer uma roupinha para cachorro, tá? A roupinha do pet mesmo. E na próxima aula, nós vamos fazer o vestidinho, tá? Então, é isso. Nós vamos fazer os moldes. O molde é facinho de fazer, tá, gente? Vamos lá. Vamos trabalhar. Então, gente, para fazer o nosso molde, nós vamos pegar um pedaço de cartolina, tá? Primeira coisa que nós vamos fazer é tirar a medida do nosso cãozinho. Então, as medidas que nós vamos precisar é o quê? Pescoço. Pescoço. Costa. Costa. E peito. Vamos primeiro medir o pescoço. Dá uma olhadinha nessa foto. Como vocês puderam ver, o pescoço deu 26 centímetros do meu cachorrinho. Então, eu vou botar aqui, ó, 26. 26. A metade de 26... É 13. Que nós vamos precisar desse valor, tá? Aqui. Agora, nós vamos medir as costas do nosso cãozinho. Dá uma olhadinha nessa foto aí. As costas do meu cachorrinho, deu 30 centímetros. Tá? E agora, nós vamos medir o peito. Dá uma olhadinha na foto. O peito do meu cachorrinho, deu 44 centímetros. A metade de 44, que eu vou precisar da metade do peito, né? A metade de 44 é 22 centímetros. Dá pra vocês verem aqui? Ó, tá? Então, o pescoço e o peito, eu vou tirar a metade dele. Eu vou precisar da quantidade da metade também, tá? Aí tá. De posse dessas medidas, o que que eu vou fazer? As costas do meu cachorro, deu 30 centímetros. Então, eu vou medir, ó, daqui do canto, até 30. Até aqui, tá? Ó. Daqui até aqui, 30 centímetros. Tá? Daqui até aqui. E daqui pra cá, eu tenho que ter a medida do pescoço, tá? O meu pescoço deu 26 centímetros. A metade dele deu 13. Então, do 30 até aqui, eu vou medir 13 centímetros. Medir 13 centímetros, vou riscar aqui. Tá? Então, eu tenho daqui aqui 30. Daqui aqui, no caso 13, que é metade da quantidade do pescoço. Tá? Aí tá. A metade da quantidade do pescoço é 13. Daqui aqui é 13. Ó. Daqui aqui é 13, que é metade do pescoço. Agora, eu vou precisar da metade dessa quantidade aqui. Aqui é 13. Metade de 13 é 6,5. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou riscar aqui, ó. Então, 6,5. Busquei 6,5. Tá? 6,5. Desses 6,5, eu vou entrar 7 centímetros. Ó. Eu vou entrar 7 centímetros. Tá? Então, daqui pra cá é 6,5. 6,5 porque é metade dessa quantidade aqui. E daqui pra cá é 7 centímetros. Tá? Daqui desse 6,5 pra cima é 5 centímetros. Tá? 5 centímetros por quê? Porque é essa largura aqui, ó. Tá? É essa largura aqui. Onde nós vamos botar o velcro. 5 centímetros subindo. Aí, desses 5 centímetros, nós vamos marcar 16. E vamos entrar com uma linha reta de 16. Ó. 16. Então, nós temos isso aqui, ó. 16 daqui aqui. Baixou 5. Veio pra cá 7. E temos esse 30 aqui. O que que nós vamos fazer? Nós vamos arredondar. Ó. Esse 30 vai... Nós vamos arredondar ele, ó. Encostando lá no 7. Então, o que que nós temos aqui? Até agora nós temos isso aqui, ó. Que é a parte de cima do molde. Tá? Aí, o que que nós vamos fazer? Nós vamos aqui pros 30 centímetros. Que nós vamos delimitar a região onde vai essa, ó. Onde vai essa alcinha aqui, ó. Pra botar o velcro também, tá? Geralmente, as pessoas colocam assim. Por exemplo, aqui é 30. Metade de 30 é 15. E botam essa... Essa alcinha pra pregar na metade. Só que eu não gosto de colocar na metade. Por que que eu não gosto de colocar na metade? Porque, por exemplo, o cachorro macho, quando ele vai fazer xixi, ele sempre molha essa parte aqui. E não fica legal. Então, o que que eu faço? Eu boto a metade, que é 15. E soma essa metade, mais 4 centímetros. Então, aqui, ó. 30. A metade de 30 é 15, que dá aqui. Mais 4, dá 19. Então, aqui, no 19, eu vou fazer um risco. Então, agora eu já sei, mais ou menos, aonde vai ser a minha alça. É nessa altura aqui. Aí, tá. O peito do meu cachorro, deu 44 centímetros, né? Eu pedi pra vocês tirarem a metade. A metade de 44 é 22. Por que a metade, gente? Porque aqui nós estamos fazendo a metade do molde. Aí, nós vamos subir. Nessa região aqui dos 19, nós vamos subir 22 centímetros, tá? Ó, nós vamos fazer o risco até os 22. E nós já sabemos a altura do nosso molde, tá? Daqui, aqui, 22 centímetros. A nossa alcinha, a mesma daqui de baixo, lembra que nós fizemos 5 centímetros? Então, ela aqui, ela vai ter que ter 5 também. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos riscar 2,5 para um lado, 2,5 para o outro, dá 5. Nessa ponta aqui, onde está esse risco. 2,5 para um lado, 2,5 para o outro, e dá 5 centímetros, tá? Vamos descer 5 também. E descer 5 aqui também. Aí, o que que nós temos? Nós temos essa aba aqui já pronta, e temos essa parte aqui que veio até o 16, né? Então, aqui, agora, a gente só vai juntar, ó. Nós só vamos unir arredondando, ó. O que que nós temos até agora? Até agora, nós temos isso daqui. A metade do nosso molde já está pronta. A parte de cima já está pronta. Aqui, nessa pontinha aqui, nós vamos subir 1,5 centímetro, tá? E marcar. Marcou 1,5 centímetro, o que que nós vamos fazer? Nós vamos descer aqui, ó, arredondando para baixo, ó. Dando uma arredondada para baixo. E aqui, nós vamos fazer um morrinho subindo. Ó. E juntar lá. Espero que esteja dando para vocês verem. E aqui está pronto o nosso molde. O molde pronto, gente, o que que nós vamos fazer? Eu não sei se está dando para vocês verem aqui. Aqui, nessa parte, aqui da alcinha, ó, da alcinha. Nessa parte aqui, nós vamos acrescentar 4 centímetros, tá? Por que 4 centímetros? Porque essa parte vai ficar uma sobreposta à outra na barriguinha. E o nosso cachorrinho tem que ficar... É bem confortável, né? Então, nós vamos acrescentar 4 centímetros. Agora sim, está pronto o nosso molde. O molde é pronto. Vamos recortar toda a volta e vamos ter isso daqui, ó. Aqui, você vai escrever assim, dobra do tecido. Que quando você for riscar, você vai riscar assim. E vocês vão ver. Depois virar assim. Se vocês quiserem fazer um molde completo, é só vocês passarem esse molde, fazer a dobra do papel aqui e recortar, tá? Mas, aqui já está pronto, ó, o molde do cachorrinho e macho. Aí, agora, nós vamos fazer o molde do vestidinho. Gente, para fazer o molde do vestido, nós vamos ter que fazer o quê? Vamos fazer... Tem aqui, ó, o molde da roupinha do cachorro, tá? Do macho. Aqui, ó, nessa beirada aqui, nós vamos completar esse molde. Vamos riscar para lá, tá? E vamos recortar aqui, ó. Vamos separar essa parte aqui, de baixo, da parte de cima, tá? Nós vamos cortar aqui, ó. E nós vamos ter isso daqui, ó, gente, tá? Que é a parte de cima do vestido e a parte de baixo do vestido, a saia. Aqui é a dobra do tecido e aqui também é a dobra do tecido. Esse molde aqui nós vamos guardar porque na próxima aula nós vamos fazer o vestidinho, ok? Então, gente, para fazer essa nossa roupinha pet, nós vamos precisar do quê? Dois tecidos, um tecido para forro e um tecido principal. E vamos precisar de dois pedaços de velcro de 5 centímetros. Por que 5 centímetros? É o tamanho da nossa aba, tá? Então, é assim. Eu escolhi, eu estou fazendo para o meu cachorro. Esse tecido aqui jeans, tá? De bicicleta. E se o seu tecido, como o meu aqui, ele tiver uma direção, ó, que a maioria das bicicletas estão assim de pé. Então, você vai botar ele assim de pé para você. Vai botar o forro frente com frente, tá? E nós vamos aqui em cima desenhar o nosso molde. Da seguinte forma, você vai botar o seu molde aqui. Lembrando que o molde está na metade, nós só temos a metade. Então, você vai fazer assim, ó. Então, você vai riscar essa metade, depois você vai virar para cá e riscar a outra metade. Aí o seu molde vai estar todo desenhado assim. Acho que dá para ver, né, gente? Está o risco todo completinho aqui. Nessa região aqui, eu vi, eu separei uma, deixa eu ver aqui, quantos centímetros? Nove centímetros aqui, ó. Tem um risco aqui e outro aqui. Por quê? É a região que nós não vamos costurar, porque depois nós vamos ter que desavessar a nossa peça. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou começar a costurar daqui. Eu costumo utilizar... Deixa eu mostrar para vocês. Quando eu vou costurar em cima do risco, e nesse caso aqui eu vou costurar em cima do risco, eu costumo utilizar esse tipo de pezinho aqui, ó. Esse pezinho aqui, ele é o pezinho de casear. Ele é larguinho aqui na frente, está vendo? Então, dá para ver exatamente o risco. Então, dá para você costurar em cima do risco com facilidade, tá? Geralmente, pezinho assim de máquina doméstica, deve ser uns R$10,00, gente. E vale a pena o investimento, tá? Então, é isso. Você vai começar a costurar aqui, vai dar um retrocesso. O que é o retrocesso? Deixa eu chegar para cá para vocês verem direitinho. O que é o retrocesso? Você vai dar três pontinhos para frente, três para trás, e vir costurando aqui, ó. Em cima do seu risco, tá? Em cima do risco. Vai vir toda a volta do tecido, até chegar aqui essa outra marcação. Chegou nessa outra marcação, voltou três pontinhos, e prosseguiu três pontinhos, está arrematada a sua costura, e prontinha a peça aqui, gente, já costurado, tá? Em cima do risco. Aí, o que eu fiz? Eu cortei o excesso deixando uma margenzinha de 0,2, tá? Uma margem bem pequenininha. Porque deixando uma margem pequenininha, não precisa dar uns piques, tá? Na região onde eu não costurei, ó, olha aqui. Na região onde não foi costurado, que eu deixei aberta para desaveçar, eu deixei um pouquinho mais alta, tá vendo? A margem. Aí, o que que eu fiz? Eu vim com ferro e passei. E passei e fiz a dobrazinha, porque depois o acabamento do outro lado fica bem melhor de fazer, tá? Isso feito, o que que nós vamos fazer? Nós vamos desaveçar a nossa peça e passar ela muito bem passadinha, gente. E nós vamos desaveçar por aqui, tá? Começa a desaveçar sempre da região que tá mais... Mais longe, tá? Mas é fácil desaveçar essa peça. Olha só como é que fica bem mais fácil quando você passa antes, tá vendo, ó? Tá? Já tá a partezinha de baixo toda direitinha. Prontinho, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar... É... Vou passar uma costura, rebater uma costura na pontinha, tá? De todo ele. Vocês podem rebater com uma costura reta na pontinha, tipo o pês-ponto, um ponto mais largo. Ou vocês podem fazer uma costura trabalhada. Isso vai do gosto de cada um, tá? Nós vamos lá... Então, nós vamos começar a costurar onde é a abertura. Que aí nós vamos ter a certeza de que tá sendo costurado. Eu vou fazer uma costura trabalhada, tá, gente? Na beiradinha. Vamos lá? Vamos lá? Tá aqui prontinha, costuradinha, ó. Então, toda a volta, a nossa roupinha está praticamente pronta. Nós vamos cortar, precisar, de dois pedaços de velcro, tá? Pra colocar nas abinhas dela. Eu cortei, no começo do vídeo, se eu muito não me engano, eu falei 5 centímetros. Mas eu cortei esse velcro com 6 centímetros, assim. Quem nunca trabalhou com velcro, o velcro, ele vem assim, ó, gente. Ele vem em duas partes, tá? Assim. Uma parte é felcuda e a outra parte, ó, ela é áspera, tá? E uma gruda na outra. Então, o que é que nós vamos fazer? Colocando o... A roupinha de frente pra você, você vai separar os seus velcros. E você vai pegar a parte áspera e vai colocar uma parte aqui no pescoço. Estabiliza com o alfinete. Assim, ó, reta, tá? E a outra, aqui, ó, na partezinha da barriguinha, tá? E estabiliza também com o alfinete. Beleza? Aí você vai virar ao contrário. Vai virar com o avesso pra cima. E na outra parte, tá? Do outro lado, onde não tem velcro. Você vai botar a parte mais felcuda. Do mesmo jeito. Deixa eu cortar aqui. Do mesmo jeito. Na pontinha, centraliza ele e alfineta, tá? E aqui a mesma coisa. Na pontinha, centraliza o velcro e alfinete. Então, é o seguinte, nós vamos pra máquina e nós vamos costurar esse velcro assim. Nós vamos fazer todo o contorno dele com ponto pequenininho. Costurou. Fecha o contorno desse retângulo. E depois nós vamos vir com uma costura reta em diagonal, pra ele ficar mais firme. Vamos fazer nesses dois aqui e nesses dois aqui do outro lado. Prontinho, gente. Tá? Prontinha a nossa peça, tá? Nossa roupinha do cachorrinho. Deixa eu virar pra vocês. Ó. Agora nós vamos aos preços, tá? Sugestão de preço. É o seguinte, essa peça gasta pouquíssimo. O que que ela gasta? Dois tecidos, né? Um de fogo e um principal. Nessa peça aqui, pasmem, pasmem. Eu gastei cinco reais pra fazer. Cinco reais pra fazer esta peça aqui. Dá tranquilamente pra você vender a vinte reais. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link da aula que eu ensino a colocar preço em pedaços de tecido, em outros materiais, calcular a hora trabalhada e fazer o cálculo de quanto... De precificação das nossas peças. Toda artesã tem que saber precificar a sua peça. Então é isso. Ó. Tá aqui as duas peças prontas. Espero que vocês tenham gostado. É... Fiquem com Deus. Próxima aula faremos um vestidinho, tá? E é isso, gente. Até a próxima aula, então. Se Deus quiser.